E essa é mais uma, Didinho Vidal, você é demais morena Essa noite tive um sonho teu, essa noite tive um sonho teu Teu sonho é demais, meu sonho é demais morena Teu sonho é demais, meu sonho é demais Teu sonho é demais morena, meu sonho é demais Da janela clareava a lua, da sombra do teu corpo, tua pele nua Sabia que era sonho do sonho bem medonho Já não paro de dormir pra sonhar teu sonho Teu sonho é demais, meu sonho é demais morena Teu sonho é demais Eu fico todo com esse teu cheiro Eu fico todo com esse teu cheiro Teu cheiro é demais Teu cheiro é demais, morena Teu cheiro é demais Teu cheiro é demais Teu cheiro é demais, morena Teu cheiro é demais E se nessa vida perder o teu cheiro Eu saio como um louco, viro um desatino Saio sem destino a te farejar Não perco o meu faro até te encontrar Teu cheiro é demais Teu cheiro é demais, morena Teu cheiro é demais Teu cheiro é demais, morena Teu cheiro é demais Eu me embriago com esse teu beijo Eu me embriago com esse teu beijo Teu beijo é demais Teu beijo é demais, morena Teu beijo é demais Teu beijo é demais Teu beijo é demais, morena Teu beijo é demais Jabu de cava mel, tua boca ao gosto Teu puro de amor que embriaga as pernas É beijo de paixão, tua boca não nega Teu beijo é demais Teu beijo é demais, morena Teu beijo é demais Você é demais, morena 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 Teu beijo é demais, morena Obrigado.